Você deseja viver sem doenças? Chegou o grande dia! Eu sou Paulo Sanustiano, sou médico formado há 17 anos. Me inicio palestras em todo o Brasil e fora do Brasil. E eu quero agora, pela primeira vez, transmitir todo o meu conhecimento para você de Porto Seguro. Pela primeira vez estarei aí com vocês. Vai ser agora, domingo, vai ser um dia maravilhoso. Às 17h30, no Complexo de Lazer Toa Tor. Eu estou numa expectativa, assim, extraordinária. Eu quero estar aí com vocês. Eu quero que você participe, porque essa palestra vai mudar a história da sua vida. É para você que deseja viver mais com qualidade, deseja prevenir doenças, deter ou reverter uma doença. Você é um convidado muito especial. E eu estarei agora, domingo. É fácil. É só você adquirir seus convites nos pontos de venda, no telefone que vai estar aqui abaixo. A minha palestra. Aprenda a viver sem doenças. Vai transformar Porto Seguro. Vai transformar a Bahia. Vai transformar a sua família. Eu aguardo você. Estarei aí ao vivo, ao seu lado, tirando suas dúvidas, conversando com você. Faça sua inscrição agora. São poucas vagas. E vai transformar a sua vida. Um grande abraço. Por uma vida plenamente saudável. Eu aguardo você lá.